Olá, seja bem-vindo. Preparado para elevar sua vibração e limpar energias negativas? Repita comigo, eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Essa afirmação é um poderoso mantra da chama violeta, uma energia divina capaz de transmutar tudo que não é amor em sua vida. Ao repetirmos essa afirmação 108 vezes, você está sendo convidado à chama violeta para trabalhar em seu ser, eliminando bloqueios energéticos, traumas emocionais, pensamentos negativos e padrões limitantes. Esta prática pode ajudar a melhorar a sua autoestima, atrair relacionamentos saudáveis e aumentar a prosperidade e expandir sua consciência. Então, se você está passando por momentos de dificuldade, sentindo-se preso em situações que não o satisfazem, ou quer simplesmente elevar sua vibração, experimente esta prática. Deixe a chama violeta agir em sua vida, trazendo a pureza que Deus deseja e guiando você para uma jornada de amor, paz e realização. Vamos juntos! Eu sou um ser de fogo violeta Eu sou a pureza que Deus deseja Eu sou um ser de fogo violeta Eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. 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 Obrigado.